Eu vim falar um pouco sobre o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso papel, do nosso trabalho, e assim fortalecer ainda mais essa rede de proteção às nossas crianças. Então, qual que é o papel do CREAS dentro dessa luta contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes? O CREAS vem como uma forma de apoio e auxílio mesmo às famílias e às crianças que são vítimas. A gente trabalha juntamente com a delegacia, com o Conselho Tutelar e todos os órgãos de proteção, justamente para oferecer esse suporte a essas crianças e esses adolescentes que são vítimas de violência sexual. A gente sabe que existem inúmeras formas de uma criança ou de um adolescente sofrer violência. Nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, e temos também a violência sexual, que ela pode acontecer na forma de abuso ou na forma de exploração sexual. E a gente sabe que isso se configura um crime. Por que é um crime? Porque crianças e adolescentes estão num processo de desenvolvimento, numa formação da sua personalidade, na formação da sua subjetividade, e quando ela é exposta a um tipo de violência sexual, ou seja, ela é forçada por um adulto, por uma pessoa dita responsável, a praticar atos de cunho sexual que não estejam apropriados ou que não estejam adequados para a sua idade, ela vai vivenciar, ela vai experienciar coisas que não são próprias para aquele momento. E pode, num futuro, ter transtornos, ter consequências muito graves, tanto emocionais quanto psicológicas, para essa criança e adolescente. Nós sabemos que a família é o principal protetor dessas crianças. Mas a gente sabe também que é dentro das famílias que, muitas vezes, aquele abusador ou aquela pessoa que vai estar abusando, está no seio da família. E aí fica complicado de como que aquela família que deveria estar protegendo, ela está praticando um ato de violência. Por isso, também é função do Estado atuar como protetores dessas crianças, para que elas tenham uma infância digna, para que elas tenham uma possibilidade de crescer de forma saudável. Então, o Estado, ele também é responsável por garantir essa proteção a essas crianças e aos seus adolescentes. O principal órgão de proteção, ainda, torno a falar aqui, que provavelmente vocês já conheçam, é o Conselho Tutelar, que garante a integridade dessas crianças. E nós, do CREAS, iremos atuar em parceria com o Conselho Tutelar, com a Delegacia Especializada, com o Ministério Público. Por que? Que essas famílias, elas precisam de fazer os trâmites legais, de fazer as denúncias, as representações. Muitas vezes, essas crianças são encaminhadas para o exame de corpo de delito. que precisam de tomar providências, após os fatos ocorridos, que são desgastantes, que fragilizam ainda mais as relações dentro das famílias. E essas crianças e adolescentes, muitas vezes, elas ficam fragilizadas, elas ficam constrangidas, elas ficam com medo de serem rejeitadas, de sofrerem preconceitos, por causa dessa situação sofrida por elas. As crianças e adolescentes, muitas vezes, elas se sentem culpadas pelo que ocorreu, achando que a responsabilidade delas é a ocorrência desse abuso sexual que ela vivenciou. O que a gente trabalha no CREAS é justamente o apoio a essas famílias, a essas crianças, no sentido de orientá-las e de empoderá-las, de dar autonomia e de trabalhar com elas, através do atendimento psicossocial, essa capacidade de resiliência, essa capacidade de elaborar esse acontecimento para que possa seguir na sua vida de forma saudável. Então, o CREAS, ele faz uma escuta especializada com essas crianças, com essa família, orienta, porque muitas vezes falta conhecimento, falta orientação dessas famílias sobre o que fazer, sobre como atuar, onde procurar ajuda. E o CREAS justamente vai orientar, vai fortalecer essas famílias, essa criança, esse adolescente, a se organizarem novamente depois de uma situação tão dramática, tão traumática na vida dessas pessoas. O que a gente orienta sempre com crianças, adolescentes e com a família, é que essas crianças, elas tenham o contato, que mantenham contato e elejam uma pessoa de confiança no seu círculo de convívio. Independente sejam pessoas de dentro da família ou não, mas que elas tenham alguém a quem podem confiar, e que tenham certeza de que vai auxiliá-las quando ocorrer alguma situação desconfortável, indesejada. O abuso sexual existe aí, entre as pessoas, uma certa dificuldade de entender o que é o abuso sexual. Muitas pessoas pensam que caracteriza um abuso sexual somente se houver algum contato íntimo, o ato sexual propriamente dito. E aí, deixa-se passar muitas situações de abuso por falta desse conhecimento. Então, o abuso sexual com crianças e adolescentes é qualquer situação em que a criança ou o adolescente é exposto que tenha um cunho sexual. Então, pode ser realmente o ato sexual propriamente dito, pode ser carícias, pode ser exposição ao material pornográfico, há imagens que tragam constrangimento, que tragam desconforto, que tragam desprazer para esta criança. Tudo que não é o momento de vivenciar, principalmente nas questões da sexualidade, tudo que não é próprio para aquela idade e é encarado de forma desconfortável, de forma constrangedora, a gente vai considerar como abuso sexual. E aí, às vezes, por desconhecimento da própria família, ah, não houve uma relação sexual com aquela criança, com aquele adolescente, então não aconteceu o abuso. Mas, na verdade, qualquer exposição ao material de cunho sexual, a gente caracteriza como abuso, interfere sim na integridade e no desenvolvimento dessas crianças. Então, paralelo à ação da polícia, da delegacia especializada, do conselho tutelar, o CREAS vem fazer esse acompanhamento com a família, esse acolhimento, esse esclarecimento, para que essas famílias possam realmente proteger as suas crianças e garantir um desenvolvimento saudável para elas e para o círculo familiar também. Então, depois dessa nossa conversa, eu gostaria de deixar um recadinho para as crianças e adolescentes que estejam ouvindo, né, e até agora a gente falou, né, de muitas orientações que são específicas, né, para os responsáveis, para os adultos, né, que estão ali no cuidado com as crianças. Agora, para você criança, para você adolescente, saiba que você não está sozinho nessa parada, não. Então, tá, você muitas vezes vai se sentir angustiado, vai se sentir constrangido, vai ficar com muito medo, porque realmente quem abusa, né, quem comete esse tipo de crime, ele faz ameaças, ele pede segredo, né, só que é algo que não vai te fazer bem. Então, esse recadinho vai para você. Escolha dentro das pessoas com quem você convive, alguém que você confie. Se algum adulto, se alguma pessoa que esteja, né, responsável por você, fizer alguma proposta, fizer algum convite que vai te deixar desconfortável, que vai te deixar constrangido, que você não vai gostar, procure alguém e relate essa situação. Peça ajuda, porque você ainda é uma criança, você ainda é um adolescente, então você não pode resolver essas coisas sozinho, você ainda não tem maturidade para resolver isso tudo sozinho. Existem pessoas que estão ao seu lado e que podem realmente te ajudar e tirar você dessa situação desconfortável. A criança e o adolescente, elas precisam ser cuidadas para que sejam adultos saudáveis, para que tenha possibilidade de ter uma vida plena, de fazer as próprias escolhas, de ser feliz, de escolher as companhias com quem você quer ou não conviver. Então, não fiquem calados. Você vai estar com medo, mas é sempre um adulto que vai poder te ajudar nesse momento. Existem, então, vários recursos, mas o mais importante é você ter uma pessoa em que você possa confiar e você vai contar o que está acontecendo, independente de quem seja essa pessoa. Se for parente, se for vizinho, se for na escola, isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas você não precisa ficar vivendo com medo, com constrangimento, com esse desconforto. Nós estamos aqui para te ajudar, mas se você não falar, se você não procurar uma pessoa que realmente você confia, não tem como a gente te ajudar. Então, fica aí o meu recado. Os adultos também, fiquem atentos, porque é nosso dever, enquanto responsáveis, de cuidar das nossas crianças, para que elas realmente possam fazer escolhas saudáveis. Um forte abraço e vamos, não só no mês de maio laranja, mas vamos proteger as nossas crianças todos os dias, porque depende dessas crianças, os adultos saudáveis que nós vamos ter no nosso futuro. Tchau. 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 Tchau.